Música Com a proteção divina tenho forte inspiração Defendendo a viola a raiz do nosso sertão Em todas minhas batalhas sempre trago a medalha E o troféu de campeão Ela só traz alegria, anima e volta a gira Quem mora na solidão A viola é a força que protege o peito meu Com essa viola de pinho Sempre sigo o caminho guiado por nosso Deus Música Para mim ser meio solto Tem que ter muito ensaio Tem que ser alguém na vida Pular cedo e dar um maio Depois que eu ganho a cela Com o cavalo eu não caio E aqui pra ser o cara Não nasce pra quebrar galho Música Para cantar pagode eu tirei patente O meu peito é bom Eu sou competente Eu não tomo pode nenhum por quente Viva o meu passado E viva o presente O meu futuro está pela frente O meu pagode E pra mim alguém é mentir Música 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 A viola é meu vício Sou assim por natureza Meu louco quando eu tô na frente É minha maior riqueza Minha escola foi o mundo Eu aprendi bem certeza Música Não tem nada mais bonito do que moda ser Música